Um jovem de 24 anos de idade sofreu um ataque a tiros na avenida Perimetral, em Vilhena, mas, surpreendentemente, saiu ileso. O crime ocorreu por volta das 8h30 da noite, quando a vítima estava retornando do trabalho e estacionou sua moto em frente à residência. Segundo testemunhas, o atirador chegou em um veículo modelo Volkswagen Gol vermelho e atirou diversas vezes contra o rapaz, utilizando uma pistola calibre 9mm. Ao perceber o ataque, o jovem abandonou sua moto e fugiu a pé, encontrando o abrigo em uma residência próxima e escapando sem ferimentos. A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, os agentes encontraram mais de 10 cápsulas da pistola espalhadas pelo chão. Após o ataque, o Volkswagen Gol, utilizado pelo criminoso, foi encontrado em chamas nas proximidades de um balneário. Posteriormente, as autoridades confirmaram que o veículo tinha restrição de roubo ou furto. Ainda não há informações sobre a motivação ou autoria do crime. A polícia iniciou diligências e investigações para esclarecer o caso e a comunidade e local espera por respostas em maior segurança diante do episódio violento. Legenda Adriana Zanotto